Fala aí, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Nós estamos em Itupiranga, no Pará. Na casa de quem, gente? Do Daniel Pomperon, da Poli e companhia. Estamos chegando de surpresa, com presentes e novidades, mas também para saber como eles se organizaram na nova casa. Um vídeo maravilhoso de pós-mudança. A gente teve muito trabalho mudando a família de endereço para uma casa espetacular. Todo mundo amou, inclusive você que me acompanha nesse exato momento. Mas como é que eles estão passando os dias? Como organizaram a mobília? E como estão sendo os cuidados com a nova moradia? Estamos chegando sem avisar. Vamos ver como é que a família está nesse exato momento. Aproveitar e desejar a você uma feliz Páscoa e te agradecer por todo o carinho e companhia. Nós estamos sempre juntos. Deixe o like, o comentário e vamos nessa! Tô de casa! Vamos ver quem é que vai abrir a porta para a gente. Aqui estamos chegando de surpresa. Oi! Tudo bem com a senhora? Dona Ednúzia, podemos entrar? Pode. Pronto, licencinha. Vamos entrando, vamos entrando, vamos entrando. Hoje eu vim visitar a família de vocês de forma surpresa. A senhora sabia que a gente estava vindo? Não. Não, é uma surpresa. E eu gostaria de mostrar essa casa bonita para o pessoal que está acompanhando. Se a família de vocês estão gostando, se conseguindo organizar tudo direitinho. Tá certo? É. Aproveitando a oportunidade, feliz Páscoa para a senhora, tá bom? Tudo de bom, muita saúde, paz e felicidade. Cadê o resto do pessoal? Cadê os meninos? Olha! E aí, Daniel? Tudo tranquilo contigo? Tudo. Beleza? Manda um feliz Páscoa para o povo. Feliz Páscoa. A Páscoa é o quê? É... Felicidade. A Páscoa é felicidade? Quem foi que falou felicidade? Foi o Pietro. Pronto. Ah, falando em Páscoa, vocês ganharam o ovo de galinha? Ganharam, né? Ganharam? A Polly ganhou? Não. Não. É na Páscoa que o povo dá ovo de galinha, né? É. É ou não é? É. Ovo de galinha na Páscoa? Não. E é de quê? Não. Não ganhou de Páscoa. Não ganhou de Páscoa. É? Vocês não ganharam na ovo de galinha? Não. É ovo da Páscoa, de chocolate. É. Não é isso? É. Vocês não ganharam ainda? Não. Quem quer ganhar? Eu. Levanta a mãozinha, quem quer ganhar? Deixa a mãozinha lá no alto. Isso. Agora joga para um lado. Não, Daniel. Assim, ó. Segura aqui no alto a mãozinha. Joga para ali. Vai, Daniel. E... Não, para ali. Isso. Agora joga para ali. Joga assim. Parece o show. Para um lado, para o outro. Pronto. Vamos entregar aqui o ovo da Páscoa. Do da Póli. Do Daniel. Tá bom? Entrega o do Pietro. Do Pietro é de verdade. Qual do Pietro? E... Gente, cadê as palmas do Pietro, gente? Ô, meu Deus. Não pode bater palma com o ovo na mão. Não pode, não. Entrega o ovo da Páscoa da dona Ednúzia. Parabéns. Ovo de Páscoa de verdade de Póli. Cadê o da Póli? Da Póli esse aqui, bonitão. Isso. E o ovo de Páscoa para o Daniel. Parabéns. Me dá aqui o ovo de galinha de volta. Mais tarde fazer uma farofinha. Tá bom? Tranquilo. Quem gostou, fala eu. Eu. Ótimo. Bom demais. Pessoal, vamos dar andamento aqui no nosso tour pela nova casa da família do Daniel, da Póli, da dona Ednúzia e do Pietro. Também pela casa do seu Raimundo, que tá chegando aí daqui a pouquinho. Nós temos aqui o quê, gente? Que cômodo é esse aqui? Ária. Ária. Como é que vocês organizaram? Vamos andando, vamos. Vamos fazer tipo uma visita no museu, numa coisa. Olha, aqui a senhora botou as cadeiras. Oi. Quem é que tá limpando essa casa? Eu. É? Parabéns. A Póli tá ajudando, mas o Daniel? Eu tô. O que é que tu faz? Eu lavo aí, vai ver. É? E o Daniel tá ajudando? Tô. O que é que ele faz? Capina. Capina? É. O quarto. O quarto. O quarto? Pronto. Então, todo mundo tá ajudando, né? Bom demais. Aqui também tem uma rede. Essa área é simplesmente maravilhosa. Aqui tem uma mesa, tem uma TV, tudo organizadinho. Vamos andando. Vamos fazer a curva lá na frente. Vamos indo, vamos indo. O pessoal que tá em casa acompanhando, obrigado pelo carinho. Rapaz, olha só a organização da galera, rapaz. Essa mesa é pra quê, dona Ednúzia? Almoçar. Almoçar? Botar o almoço. Botar o almoço. Rapaz, ficou bom demais o negócio, hein? Falando em almoço, a senhora já preparou alguma coisa? Já. O que que a senhora fez? Carne. Carne? Mostra lá pra gente, por gentileza. Vamos lá. Vamos andando, vamos andando. Quer dizer que a Poli que lavou a vasilha. Foi. Foi. Deixa eu mostrar aqui logo esse armário. O armário que eles trouxeram da outra casa. É um armário de ferro, né? Colocaram aqui atrás. E ela colocou um montão de panelas aqui em cima. Ficou muito bem organizado. Parabéns. Parabéns mesmo. Agora vamos mostrar o almoço que a senhora tá fazendo. Cadê? Menina do céu. Deu foi água na boca. Maravilha. Ih, rapaz, que cheiro bom. Vem cá, Poli. Vem cá, Daniel. Sente o cheiro aqui dessa comida. Olha aí, ó. Tá bom, não tá, meu filho? Tá. Bora almoçar? Bora, Poli. Daqui a pouquinho, hein? Pois pronto. A Poli disse que tá lavando louça. Onde é que você lava louça, menina? Aqui. Aqui. Como é que a gente lava louça, Poli? Explica aí. Porque tem muita gente que não sabe lavar louça, menina. E eu também não sei, não. Como é que faz? Bota água aqui. Hum. E enxuga o quê? Hum. O que mais? Tu usa sabão ou não? Uso. E o que mais? E aí, vai ver a minha polota aqui. Ah, é? Ah, que maravilha. Depois enxuga a louça ou não? Enxuga. Quem é que enxuga? Eu, mas a mais. As duas, juntinhas. Tem alguma louça aí pra enxugar, pra mostrar pro povo? Tem. Enxuga aí. Enxuga aí, vamos ver. Vamos observar a Poli e Dona Ednúzia trabalhando. Olha, ela lavou isso aqui e tudo, menina do céu. Vamos enxugando, hein? Olha, rapaz. Após a Poli é trabalhadeira, não é, Dona Ednúzia? É. 24 horas trabalhando, Poli? Não. Então, quando tem alguma vazia suja, aí eu venho e lavo. Oh, meu Deus. A louça é a responsabilidade dela. Ela faz sempre, Dona Ednúzia. Muito bom. Maravilhoso, né? E onde é que guarda? Bora acompanhar, bora acompanhar. Poli trabalhando aí na sua tela, hein? Brasil tá com... Olha, gente. Ô, meu Deus. Gente, muito bom. Lavou, enxugou, guardou. Uma salva de palmas pra Poli. Muito bom, sensacional. Aqui é a área de lavanderia, né? Onde lava roupa também, lava louça. Essa casa é maravilhosa. Composta por uma área bem grande pra pessoa armar uma rede, ficar sentadinha numa cadeira. A senhora gostou muito dessa casa, de verdade. Gostou. Se apaixonou. É. É melhor do que aquela que a senhora morava? É. Por quê? Ela não tem essas coisas aqui, nem a banheira. Não é o banheiro. Aqui tem banheiro. Tem dois. Tem um só no quarto da senhora. Bom demais. Também tinha vidro. Como é que é? Não tinha porta de vidro. Não tinha porta de vidro. Muito bom. Parabéns. E eu tô vendo que a senhora sente prazer em organizar essa casa. É ou não é? É. Sempre limpinha. É. Organizada. Quando alguém suja, a senhora briga. É. A senhora briga com o Daniel, se ele entrar sujo, dentro de casa? Não, não tem. Não entra caçando, mas ele entra caçando. Muito bom. Tá bom, Poli, minha filha. Tá bom, viu? Era só pra eu te mostrar aqui pro pessoal que tá acompanhando. Agora, vamos entrar na casa. Podem entrar todo mundo. Pode entrar Daniel, pode entrar Poli. Vamos conhecer agora os demais cômodos. Você que tá acompanhando nesse momento, eu quero que você coloque aí nos comentários se a Dona Ednusa tá de parabéns. Aqui é um espaçozinho pequeno. Aqui nós temos o primeiro banheiro. Pode fechar, não tem problema não. Eu vou mostrar o banheiro não. Ô, mostra ou não mostra? Mostra ou não mostra o banheiro? Mostra, né? Abre aí. Isso. Aqui nós temos... Ah, nossa. Parabéns. Que banheiro lindo, cara. É muito diferente daquele, não é, Daniel? É. Aquele tinha chuveiro? Não. Esse tem? Tem. É melhor banhar com chuveiro ou com a cumbuquinha? Com chuveiro. Com chuveiro é melhor, é? Ah, que maravilha. Bom demais. Vamos andando um pouco mais, gente. Aqui nós temos já... Liga a luz aí, Dona Ednusa. Tá ficando um pouco escuro e... Olha. Esse telefone tá prestando? Não. Não? Não tá prestando não? Não. Rapaz. Pera aí que eu vou... Eu vou ligar aqui pro Vinícius. Pra ele trazer uma cesta de alimento pra senhora. Pode ser? O Daniel vai ligar. Pode pegar o telefone aí. Isso. Será que vai dar certo? Tira aí. Volta aqui. Deixa eu ver o número aqui. Ah, não tem número não. É invisível. Pronto. Fala aí com o Vinícius. Fala. Alô, Vinícius. Pode falar. Tem que falar que não vai ouvir, não. Fala. Alô, Vinícius. Alô, Vinícius. Traz uma cesta pra nós. Traz uma cesta pra nós. Pronto. Pode ligar. Será que vai dar certo, Dona Ednusa? Será que essa cesta vai chegar? Ou não? Vai. Vai? Vai. Quem acredita que a cesta vai chegar, levanta a mão. Parece que tá chegando. Rapaz, deu certo. Olha, rapaz. O Vinícius chegando. Uma salva de palmas aí pro Vinícius também. Muito bom. Pronto. Pode colocar aí. Isso. Pode colocar. Aqui nós temos uma cesta de alimentos. Temos aqui frango, mortadela. E parece que tem uma cartela de ovos também ali, né, Vinícius? Ah, tá aqui. Pronto. Temos uma cartela de ovos aqui também. Tá certo? E parece que o Daniel também ganhou presente. Umas roupas. Umas roupas aí que um seguidor mandou pra ele. É mesmo. Tu vai querer, Daniel? Vou. Vai. Pega lá, Vinícius, por gentileza. Enquanto isso, deixa eu mostrar aqui a cozinha da dona Ednúzia e da família. Uma cozinha maravilhosa, bem organizadinha. Com destaque aqui pra esse balcão que ficou incrível. Pensa num negócio bonito, né, dona Ednúzia? É. É lindo demais, mulher. É. O que a senhora coloca aqui dentro desse negócio aí, desse vidro? O que é? É, vai ter uma coisa que eu me matei na torracha. Rancho. Alimentação. É. Entendi. Muito bom. Aqui nós temos a geladeira. E aqui nós temos... Dá uma olhada aqui, gente. Que bonitinho. Oh, meu Deus. A senhora que teve a ideia de colocar isso aqui tudo em cima, foi? Sim. Ficou bonito demais. Parabéns. De verdade. A senhora é simplesmente maravilhosa. Aqui nós temos a sala, dando continuidade. A sala também tá bem bonitinha. Uma TV 70 polegadas aqui. Linda demais. E temos aqui no sofá da família. Olha a capa do sofá. Tudo muito bonito. Tudo bem organizadinho. De quem é esse primeiro quarto? Abre lá, Daniel. Mostra pra gente. Vamos acompanhando aqui. O Daniel, você tá acompanhando agora na sua tela? Um abraço. Feliz domingo e feliz páscoa. Olha aí. Rapaz, que quarto bem arrumadinho também, hein? Quem é que arruma esse quarto? Eu. É, meu filho? É. E o Pietro te ajuda? Não. Pietro, o Daniel falou que tu não tá ajudando ele, não. É verdade? É. Tu não ajuda, não? Pode ter. É porque eu tô dormindo ali no quarto da minha avó. Ah, entendi. Ah, entendi. Tá certo. Quem que dorme nessa? Eu. E aqui? O Daniel. Ah, Danielzão. Muito bom. Além das camas, ele também tem uma cômoda aqui, um armáriozinho. Tem um violão que ele já mostrou todo o seu talento pro povo. Tocador de violão também. É. Faz show? Faz. Faz? Quanto é que tu cobra pra tocar? É... Três. Como? Três. Trinta reais? É mesmo, cara? É. Rapaz, muito bom ter o cachê, hein? Maravilhoso. É. Agora vamos aqui. Vamos dando continuidade. Segundo quarto. É o meu. Meu quem? Quem foi que falou meu? Eu. Vamos entrando. Agora vê se o quarto da Poli tá organizadinho. Bora ver se a Poli... Meu Deus, é nota 10, Poli. Parabéns. E, Poli, qual é a tua cama? Essa ou essa? Essa da lei. Essa grandona. É. Olha, muito bom. E minha filha tá gostando desse quarto? Tô. Tá gostando de morar aqui? Tô. Pronto. A minha filha quer voltar lá pra outra casa? Não. Por que, menina? Toda vez quando eu fico deitada, a mãe diz, rapaz, mei dia, menina, não vai levantar, né? Eu disse, deixa eu dormir mais um pouco, porque tá de noite ainda. Olha, rapaz, que bom. É bom demais dormir, né, Poli? É. Aqui é confortável. É. É uma casa tão boa que você não vê nem o tempo passar. Não é? É. A Poli dorme, vai dormir até meio dia se deixar, né? E quer dormir até de noite. É, hoje eu tava falando pra ela ainda da tarde de noite. Ela disse, já tá de dia que o sol já tá quente. Muito bom, sensacional. Lindo o quarto da Poli aqui, você tá acompanhando na imagem. Detalhe, olha, todos os quartos organizados, as camas cobertas, né? Aqui a gente tem um guarda-roupa também, que nós trouxemos na mudança. Infelizmente ele já tava aqui nessas condições, as gavetas bagunçadas. Fazer um guarda-roupa bem antigo. Mas, o seu quarto tá maravilhoso. Pra mim é nota 10, tá bom? Nota 10 pra você. Parabéns. E aqui esse outro quarto é o quarto da dona Ednúzia. É. E do seu Raimundo. Olha o tamanho desse quarto, que lindo. Bom demais. Esse quarto tem um banheiro ali dentro, ó. Já mostrei pro pessoal. E também tem um guarda-roupa aqui, né? Da dona Ednúzia. Pronto, é uma cama grande. A senhora gostou mesmo? Gostei. De verdade? É. Pronto, que bom. A senhora tá feliz morando nessa casa? Tô. Graças a Deus. É isso. Agora vamos pra aula de matemática. Vem Paul e Daniel. Urgente. O doido. Cadê? Bora ali pra área. Chegou a caixa de roupa do Daniel? Traz aqui. Traz aqui, por gentileza. Vamos fazer o teste. Fica ali, Daniel. Pera daquela mesa mais a Pauli. Que vem a aula de matemática. O pessoal do canal tá gostando muito. Né? Por quê? O pessoal gosta muito, né? Do conhecimento do Daniel e da Pauli. Tá certo? A Pauli tá estudando? Que série? O nono ano. Nono ano. E Daniel? Oitavo. Oitavo. Pronto. Tem uma caixa de roupa aqui pro Daniel, mas pra ele ganhar essa caixa ele tem que responder. As perguntas de matemática. Pode? Pode. Vamos lá. Eu vou perguntar. Quem responder primeiro já vai ganhando. Combinado? Um mais um. Doi. Ô, Pauli. Daniel ganhou. Fica esperta, Pauli. Um mais um. Doi. Empatou. Bora, vamos lá. Essa pergunta aqui é só pro Daniel. A Pauli não pode falar nada. Zip, 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 zá. A boquinha vou fechar para não atrapalhar. Pergunta para Daniel Pomperon, senhoras e senhores. Valendo uma caixa de camisas? Uma caixa de roupas especiais pra ele? Se o Daniel tem cinco laranjas, Pauli vem de noite, escondida, se esconde embaixo da cama do Daniel e come tudo. Com quantas laranjas, Daniel, fica? Zero. Zero? Tem certeza? Zero. Absoluta? Pronto, agora eu vou fazer outra pergunta aqui, porque o Pietro soprou. Pietro não pode soprar, Pietro, viu? Fica quietinho. O Daniel tem cinco maçãs. A dona Ednúzia come quatro. Com quantas ele fica? Duas. Poli, tá certo? Tá. Tinha cinco, comeu quatro. Fica com duas. Não. Fica com quantas? Fica com três. Com três? É. Tinha cinco, comi quatro. Fica com quantas? Bora fazer a conta no dedinho? Como é que é cinco? Na mão. Isso. Segura lá em cima, Daniel. Bota a mãozinha assim. Cinco. Igual a Poli. Pronto. Aí vem a dona Ednúzia e comeu quatro. Ela vai comer de uma por uma. Segura lá a mão, Daniel. Ó. A dona Ednúzia vai comer quatro, ó. Comeu essa. Comeu essa. O menino tá com o dedo duro. Comeu essa. Comeu uma, comeu duas, comeu três, comeu quatro. Sobrou quanta, gente? Uma. Tá bom? É isso. Uma salva de palmas pro Daniel. Agora vamos pra Poli. Pergunta pra Poli. Tá nervosa, Poli? Não. Tá? Não precisa não, viu? A Poli tem dez melancias. O Daniel come dez melancias da Poli. Quantas restam? Fica zero. Por quê? Porque ele comeu a metade. Foi? Fica zero. Pronto. Salva de palmas. Acertou. Aí. Ah, parabéns. Entrega, por gentileza, a caixa de presentes aí para o Daniel nesse momento, Vinícius. Esse presente é de quem, viu? Um colega seguidor aqui. Vou mostrar aqui pra vocês. Foi o seguidor que mandou, especialmente pra ele. Vem de onde? Vem. É daqui de Marabá? É não. De longe? De longe. Daqui daqui. Eita, rapaz. Eu quero mandar um abraço especial pra loja... Surf. Surf. É o Thiago Zambuzzi. Um abraço especial pra você. Muito obrigado. Acompanhando o Daniel pelo Instagram. Mandou essa caixa de roupas. Sensacional mesmo. Vamos fazer a abertura, Daniel? Vamos fazer a abertura? Vem lá de... São Paulo. São Paulo. São Paulo. São Paulo. João. É, São Paulo. Pronto. Vamos colocar aqui em cima, vem. Isso. Pronto. Vai fazendo a abertura, meu filho. Vai abrindo. Vai abrindo. Vamos mostrar pro pessoal que tá acompanhando aí. Nesse exato momento, nós temos o Daniel fazendo a abertura da sua caixa de presentes. Uma caixa cheia de roupas. E a dona de luz, ele tá sem força. E não almoçou ainda não, não. Não. A Paula já almoçou? Não, não. Por que, menina? Porque tá esperando a mamãe cozinhar primeiro. Ah, tá esperando a mamãe cozinhar primeiro. É isso. E aí, Daniel, mostra pro pessoal os presentes. Posso te ajudar? Deixa eu ajudar aqui o Daniel. Pronto. Vamos lá. Rapaz, aqui vem muita roupa. O menino não precisa mais se preocupar com roupa, não. Então, menino, olha isso, cara. Vai tirando da embalagem e vai mostrando. Eu também vou mostrando aqui pra... Cara, só roupa de qualidade. Olha aí que legal. Olha, cara. Olha isso. Sensacional. É uma camisa, é? Um calção. Tem mais aqui? Mostra aí pro pessoal. Vai mostrando. Cara, olha que camisa linda, gente. Linda, 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 linda. Olha que camisa bonita. Daqui a pouco o Daniel vai vestir. Vai ou não vai? Vai experimentar. Pronto. Temos outra camisa preta também. Tem mais aqui, Daniel. Rapaz, a galera mandou muita roupa pro Daniel. Muita roupa mesmo. Olha. Que chique. Segura. Você quer camisa também, é? Olha aí, ó. Pra mandar até uma bermuda pro homem, ó. E pra praia. Tá vendo? Que chique. Sensacional. Tem mais. Deu um negócio. Não acredito que tu ganhou isso, cara. Não acredito que tu ganhou isso, não. Não acredito. O que é isso? É... Uma sandália, cara. Olha. Gente, olha que linda. Impressionante, meu filho. O homem não precisa mais comprar roupa pelos próximos cinco anos. Só coisa boa. Aqui também tem outra, Daniel, ó. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Ó. Nossa, Daniel. Olha como essa é linda, cara. Impressionante mesmo. Agora, você vai vestir uma camisa, uma bermuda e vai calçar uma das duas sandálias. Daqui a pouco você vem aqui pro pessoal ver como ficou. Tá bom? Então, manda um abraço especial pra essa pessoa que mandou esse presente pra você. Fala assim, um abraço e muito obrigado. Um abraço. Muito obrigado. Aê. Gente, uma salva de palmas bem forte. Pronto. Agora, a dona Ednusa e a Poli, elas podem simplesmente guardando as coisas lá no armário. O rancho. A senhora chama de rancho, é? Vamos lá, Poli, ajudar a mamãe, minha filha? Vamos lá? Isso. Vamos ajudando aqui. O pessoal tá acompanhando nesse momento. Cadê as coisas? Sumiram. Ah, não. Tá aqui. Pronto. Vamos acompanhar. Eu quero ver a dona Ednusa guardando, rapaz. Aqui é. Isso. A senhora quer abrir, não? Pode abrir, vai guardar de um por um. Isso. Enquanto o Daniel ali se arruma. E o ovo da páscoa, minha filha não vai comer agora, não? Eu vou ler mesmo. Que horas? Pra matar. Mas tá. É isso aí. Muito bom. Tá conseguindo abrir, não? Pode ir guardando, viu? Eu quero bater dentro. A sardinha, a senhora bota na geladeira. O feijão, a senhora bota na geladeira? Não. Não. Muito bom. Biscoito ali. Mais biscoito. Lembrando, pessoal, que isso aqui é apenas um dos compartimentos. O outro compartimento ali também tem alimentação que a gente trouxe na vez passada. Muito bom. Pode vir, meu filho. Meu Deus do céu. Parou. E aí, tu tá se sentindo uma nova pessoa? Tô. É, o novo Daniel. Deixa eu dar um close no look do homem. Meu Deus do céu. Olha isso, gente. Impressionante. A sandália deu certinho, não foi, meu filho? Foi. Gostou do short? Gostou. Da camisa? Você tá simplesmente sensacional. Ô, dona Ednuz, Daniel, tá bonito? Tá. Tá lindo? Tá. Muito bom. É isso aí. Obrigado, Daniel. Obrigado, obrigado mesmo. Agora deixa eu aqui me despedir da família. Vem cá, Poli. Fica ali do lado dele, dona Ednuz, é por gentileza. Fica ali também, Pietro. Vamos nos despedir do pessoal. Muito obrigado. Primeiro, parabenizar a família de vocês. A casa tá bem organizada. Nota 10. Tá? Em segundo lugar, sabendo que vocês estão felizes morando aqui na nova casa, a gente também fica muito feliz. Em terceiro lugar, que Deus abençoe muito a vida de vocês e realize os sonhos. Tá bom? Alguém quer dizer alguma coisa? Obrigada. Ô, meu Deus. Vamos falar assim pra ela, ó. Ô, meu Deus. Bora. Um, dois, três e já. Obrigada. Não, calma aí. Calma aí. E, Poli, tu faz silêncio. Tá bom? Que o pessoal vai falar assim pra tu, ó. Ô, meu Deus. Tá bom? No três. Um, dois, três. Muito bom. Obrigado, Poli, viu? Pelo carinho. Tá feliz? O Brasil tá feliz, então. Tá feliz? O Brasil tá feliz. Será que tá feliz? Tá. Ótimo. Vamos embora. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau! 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 Se inscreva no canal.